E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Game of Thrones. Hoje, vamos falar sobre um dos personagens mais controversos e escandalosos de toda a série em Aegon IV Targaryen, o Indigno. Se vocês achavam que os personagens de Game of Thrones já eram complicados o suficiente, preparem-se para conhecer um rei que levou a bagunça para outro nível. Aegon IV foi um verdadeiro mestre em criar confusão, intrigas e escândalos, e sua vida amorosa foi tão complexa que faria até mesmo Jon Snow se perder nas contas de quantos filhos tem. Mas, além das suas histórias amorosas, Aegon IV teve um reinado marcado por traições e guerras civis, que tiveram um impacto duradouro sobre o futuro de Vesteros. E é por isso que hoje vamos falar sobre as suas habilidades, poderes e como ele se tornou um personagem tão importante na história de Game of Thrones. Então, se vocês estão prontos para mergulhar em mais um episódio dessa saga épica, se preparem para conhecer um rei que foi tão indigno que até mesmo os Lannisters olhariam para ele e diriam nossa, que cara sem noção. Vamos lá! História e Bibliografia Tá preparado para mergulhar fundo na história de Aegon IV Targaryen? Então senta aí, pega uma taça de vinho e vamos nessa! Aegon IV nasceu em 135 AC, filho do Rei Viser e Segunda Targaryen. Desde pequeno, ele já mostrava sinais de que não seria um dos personagens mais pacíficos e equilibrados da série. Dizem que ele tinha uma queda por brincadeiras perigosas, como pular de alturas perigosas e fazer apostas arriscadas. Eu já disse que ele era meio sem noção, né? Mas, apesar de seus comportamentos imprudentes, Aegon IV acabou se tornando o rei de Vesteros aos 27 anos. E, bem, o reinado dele não foi exatamente uma era de ouro para o reino. Em vez disso, foi marcado por escândalos, intrigas e traições. Uma das histórias mais famosas sobre Aegon IV é a da espada da Blackfeely. A lenda diz que o rei deu a espada para seu filho bastardo, Daemon Blackfeely, em vez de deixá-la para seu filho legítimo, Daeron II Targaryen. Isso gerou uma revolta conhecida como a Rebelião Blackfeely, que durou quase 30 anos. E, bem, as coisas só pioraram a partir daí. Aegon IV teve várias amantes ao longo dos anos, incluindo suas próprias irmãs. E isso é só o começo das suas loucuras amorosas. Ele é o pai biológico de nove filhos bastardos, conhecidos como os Grandes Bastardos de Aegon IV. Eles tiveram um papel importante na história de Vesteros, e muitos deles se tornaram personagens importantes na série. Mas, apesar de todas as suas falhas e escândalos, Aegon IV não era um rei fraco ou incompetente. Na verdade, ele era um estrategista astuto e ambicioso. Ele era conhecido por sua habilidade em manipular as pessoas e criar alianças. No entanto, suas ações também foram motivadas por sua ganância e desejo de poder. Além disso, Aegon IV tinha uma característica marcante em ele era um homem muito alto e forte, o que lhe rendeu o apelido de Aegon, o Alto. E ele usava essa força para intimidar e subjugar seus adversários. Mas, como já mencionamos, Aegon IV também era um homem sem limites. Ele ficou tão obcecado com o poder que acabou se tornando um rei tirânico e desumano. E suas ações tiveram consequências duradouras para o futuro de Vesteros. Enfim, a história de Aegon IV é uma mistura de tragédia, loucura e escândalos amorosos. Ele foi um personagem controverso e complexo na história de Vesteros, e suas ações tiveram um impacto duradouro sobre o futuro dos Sete Reinos. Poderes e habilidades Agora é hora de falarmos sobre os poderes e habilidades de Aegon IV Targaryen. E, bem, pode ser um pouco difícil encontrar algo de positivo para falar sobre esse cara, mas vamos tentar. Uma das coisas que tornaram a Aegon IV um líder forte foi sua habilidade em manipular as pessoas. Ele era um mestre em criar alianças e jogar uns contra os outros. Ele sabia como usar sua presença imponente e sua retórica afiada para convencer as pessoas a segui-lo. Mas, claro, essa habilidade também foi usada para fins menos nobres. A Aegon IV usou sua capacidade de manipular as pessoas para se beneficiar, muitas vezes à custa de outros. Ele não se importava em quem pisava para chegar ao topo. Além disso, a Aegon IV era um guerreiro habilidoso. Ele era conhecido por sua força física e sua habilidade com uma espada. E ele não tinha medo de entrar em combate diretamente. Em muitas ocasiões, ele liderou as forças Targaryen em batalha. No entanto, a força física de Aegon IV também foi acompanhada por sua falta de controle. Ele muitas vezes agia impulsivamente, sem pensar nas consequências de suas ações. Isso o tornava um lutador feroz, mas também o colocava em situações perigosas. Outra habilidade que Aegon IV possuía era a capacidade de manipular dragões. Como um Targaryen, ele tinha um forte vínculo com essas criaturas míticas. E, em uma ocasião, ele usou essa conexão para voar em cima de Balearion, o Terror Negro, o maior dragão de Vesteros na época. A Aegon IV era o único Targaryen a conseguir montar Balearion, o que mostra sua habilidade e confiança. Mas, novamente, essa habilidade também foi usada para fins menos nobres. A Aegon IV não tinha nenhum escrúpulo em usar os dragões como armas de destruição em massa. Ele foi responsável por várias mortes e destruições em seus ataques com dragões. Por fim, é importante mencionar que a Aegon IV também possuía uma grande ambição. Ele queria se tornar o rei mais poderoso de todos os tempos, e estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar esse objetivo. Isso tornava um líder determinado e implacável, mas também o tornava perigoso e imprevisível. Em resumo, as habilidades de Aegon IV incluíam sua capacidade de manipular as pessoas, sua força física e habilidade de luta, sua conexão com dragões e sua grande ambição. Mas, infelizmente, essas habilidades foram frequentemente usadas para fins egoístas e destrutivos. Conclusão Bem, chegamos ao fim deste vídeo sobre a Aegon IV Targaryen e suas histórias, bibliografia, poderes e habilidades. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre esse personagem controverso e intrigante. Apesar de todas as suas falhas e ações questionáveis, a Aegon IV ainda foi um líder poderoso e influente em sua época. Ele deixou um legado duradouro na história de Vesteros e é lembrado até hoje por suas ações e consequências. Mas, é claro, é importante lembrar que nem todos os líderes são perfeitos e que eles têm seus próprios defeitos e falhas. O importante é aprendermos com a história e buscar sempre nos tornarmos melhores pessoas e líderes. E com isso, eu quero concluir este vídeo com um convite para que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube e não percam nenhum dos próximos vídeos. Aqui vocês encontrarão mais conteúdo divertido e informativo sobre Game of Thrones e outros assuntos interessantes. Então, não percam tempo e se inscrevam agora mesmo. E lembrem-se, a história está sempre em constante mudança e evolução, e cabe a nós aprendermos com ela e moldarmos nosso futuro. Até a próxima! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!